Música Aff, minha irmã tá demorando demais a vim, ó Já tô perdendo a paciência Misericórdia, meia hora esperando, ela ainda não chegou Vou ligar, não tem jeito Oi! Irmã, mulher, cadê você? Aff, misericórdia, meia hora e você ainda não chegou Já tô cansada de esperar muito mais, tô que nem uma planta aqui Calma, eu já tô indo É que eu tô ocupada aqui fazendo umas coisas, mas eu já chego aí na estante pra te pegar Nossa, você não termina nunca, eu quero ir pra casa, eu vou ficar aqui o dia todo, é? Tá, mulher, vou tentar adiantar aqui as coisas Mulher, por favor, termine logo, muito mais Tchau Ai, ai, perturbada, viu essa minha irmã? A menina já estava cansada de esperar sua irmã Quando de repente E aí, linda Quem é você? Sai daqui, menino Eu, hein? Nossa, mas pra que essa ignorância? Nem te conheço, garoto Oxe, se enxergue Eu não quero conhecer ninguém, não Se saia Mas, você é muito linda, sabe? Será que eu tenho uma chance? Chance? Comigo? Ai, ai Eu vou até rir, viu? Nunca que você teria uma chance comigo Com uma moto dessa, uma pop feia dessa Eu, sendo você, eu tinha a vergonha Ah, então é isso, né? Só porque eu sou pobre você não me quer Já entendi Claro, só quero rico, ó Dinheiro Tá achando que eu vou ficar querendo uma dessa daí? Eu, sendo você, já ia logo comprar outra Se quiser uma menina como eu Você tem que ter dinheiro Se não, você vai embora Beleza, moça Eu só quero que você encontre um cara rico E seja muito feliz Vou ser feliz mesmo Bem rica Ai, ai, viu? Pois, pode sair daqui Agora que eu já até cansei de falar com você Eu não gosto de falar com gente pobre Tchau Ai, ai Cada um que me aparece, viu? Ridículo Só porque eu acho que tem uma popzinha velha Um pé rapado velho desse Acho que vai ficar comigo Ai, ai, viu? Iludido Eu acho que tem uma popzinha velha Gente, que menina é aquele? Ele veio na minha direção Eita, isso parece que tem dinheiro Deixa eu até me arrumar Vai aqui, né? Olha o outro dele Ainda também Esse é o pé rapado E aí, novinha? Oi, novinho Oxe, mas o que você tá fazendo aqui sozinha? É porque eu tô esperando minha irmã Quando a gente chega aqui Vai vir me buscar E eu não vou estar aqui E aí, o que eu vou fazer? Não se preocupa não A gente só dá uma voltinha E aí tá tudo certo Você me promete que não vai demorar muito? Porque se for rápido eu vou Mas se for demorar eu não posso Porque senão ela vai chegar aqui E não vai me encontrar Prometo, linda Ah, então vamos, né? Menino, me leve de volta A gente andou demais Vai, né? Sério? Falta pro lugar que a gente tava Minha irmã já deve ter chegado Eu quero ir embora, por favor Pronto, você tá me levando Deixa eu descer Bora, porra Desce da moto agora Não, moço Pronto, você me trouxe Pelo amor de Deus Desce da moto, caralho Você vai fazer um lugar comigo Pelo amor de Deus Se você não descer dessa moto Vai ser pior Desce, caralho Desce Ai Você me trouxe pra onde? Eu quero voltar Se for por mim Você não volta nunca mais Não? O que você vai fazer comigo? Pelo amor de Deus Sua mãe não te ensinou Que você não pode falar com estranhos, não? Me ensinou Mas é que eu pensei que você não é uma pessoa rica e boa Mas eu sou rico Porém eu ganho dinheiro de uma forma diferente E o que é que você faz? Eu vendo órgãos Desculpa querida Mas eu vou ter que te matar Não, não, socorro Não, não Não, não Socorro, socorro Não, não, não O que? Vamos sentar aqui Calma que depois eu te explico Vamos fugir logo antes que ele acorde Vamos, vamos, vamos Calma que depois eu te explico Olha, eu te trouxe aqui pra casa, tá? Aqui você tá segura Agora uma dúvida Como você sabia que eu tava lá? Então, né? Eu fui até embora Porque você tinha me mandado Mas aí Quando eu tava saindo Minha moto apagou do nada E aí Com isso eu vi você com aquele cara lá Eita Minha moto apagou, meu amor Tem que ligar Ah, meu Deus Ela tá conversando com aquele cara Eu conheço ele Ele é um traficante Eu vou seguir ele Meu Deus Por pouco eu não tava morta agora Se não fosse você Essa hora Eu não ia ter mais nem Nem rio Nem tripa Coração Ele já tinha levado ela tudo Eu não tenho nem palavra Pra te agradecer Eu tô até envergonhada Pelo que eu fiz Ah, sim Eu até que desculpo, né? Mas Uma dica Pra sua vida mesmo Nunca julgue ninguém Pela aparência Poxa, moço Verdade Nunca mais Eu vou fazer isso Na minha vida O que foi isso? O que foi isso? Cadê a garota? Ah, não Ela fugiu Ah Amém.